O BP Frão apreendeu 2 kg de crack durante a abordagem de um ônibus que fazia a linha Toledo a Porto Alegre. Os militares faziam uma operação na PR-182 em Realeza e durante revista ao coletivo uma passageira levantou suspeitas. Ao ser perguntada, Bárbara Cristina da Silva Jalasco confessou que carregava drogas junto ao corpo, mas não sabia dizer qual a natureza da substância. Ela foi presa em flagrante e levada ao pelotão da Polícia Militar do município, onde foi descoberto que se tratava de uma grande quantidade de crack. De acordo com a polícia, Bárbara disse que a droga foi presa ao seu corpo com fitas adesivas na rodoviária de Cascavel. Para o transporte da droga até a capital gaúcha, a mulher informou que receberia R$ 2.000. Após ser identificada, a acusada foi encaminhada à carceragem temporária da Delegacia da Polícia Civil, onde permanece detida.